Requisito ajustes de combustível Olha lá, o sensor 1, sensor 2, olha lá Ok? Sensor 1, pula 1, sensor 2 Dá o F3 Gráfico Ok? Põe aqui o gráfico múltiplo Aí... Agora aqui, ó, gráficos unidos, olha lá O que está fixo é a sonda, a sonda 2 Esse de cima é a sonda 2 E esse de baixo é a sonda, a sonda 1 A sonda do carro Vamos acelerar um bocadinho Ok? Olha lá o trabalho das duas sondas Agora vai voltar ao normal Tá bom?